As aulas começaram com uma notícia boa para os estudantes universitários que saem de Inácio Martins para Guarapuava e Irati, já que esse ano a Prefeitura passou a pagar integralmente as despesas com o transporte da AMEU, Associação Martinense de Estudantes Universitários, que administra o transporte dos estudantes. Mas as polêmicas já apareceram, já que o número de alunos para esse ano aumentou muito e faltou vagas nos ônibus. Com isso, interessados em usar o transporte e que estavam na lista de espera, procuraram os vereadores reclamando da situação. Graças a Deus, aumentou muito os alunos que fazem cursos em sua universidade. Lembro eu, 15 anos atrás, 20 anos atrás, tinha um micro-ônibus que transportava 10, 15 pessoas. Hoje, já estamos com mais de 200 alunos, senhor presidente. Isso é muito importante. A gente está vendo como o nosso município está desenvolvendo. Mas, houve vaga para 160 alunos. Aí, alunos começaram a nos procurar. Procurou eu, procurou o vereador Cid, o vereador Sando, o vereador Jorge, o vereador Dimas, que eu sei, o vereador Alessi. E eu procurei, primeiro, o líder do prefeito, o vereador Gil, conversei sobre a situação. Fui até a prefeitura, conversei com o chefe do prefeito, que é o Ismael. Posteriormente, conversei com o nosso prefeito. E não apenas conversei, mas não chegou a nenhuma solução. Mas, vejo-se que era pequeno o problema para resolver. Mas só que hoje se agravou. Hoje se agravou esse problema, senhor presidente. Houve aí membros da associação, poucos, da diretoria. Não sei a enfermagem da diretoria, mas não vou citar nomes. Onde teve alunos que foram humilhados. Teve uma aluna, que está presente aqui, que foi retirada a força do dentro do ônibus. Por uma pessoa aí da associação, a meu. E essa menina começou, esse pessoal começou a nos procurar. Aí começou a aparecer mais pessoas atrás da gente. E, infelizmente, senhor presidente, teve alunos que caem na justiça. Pediram o liminar, que, segundo elas, talvez essa semana o juiz conceda para que elas possam entrar nesses ônibus. O liminar judicial. Mas eu estava aqui em uma gravação maior ainda. Maior ainda que aconteceu sexta-feira. Que aconteceu sexta-feira no ônibus. Onde essa pessoa, que faz parte da sociedade, da minha, da diretoria, ela foi até o ônibus. E ela começou a conversar normal, segundo as pessoas que testemunham. Até agora, senhor presidente, ela esteve aqui, uma das meninas, teve as duas, duas, né, para estar comigo. Até agora, um pouquinho antes de ela ser pra Gatinha, ela esteve nos contando. Ela chorou aqui. Elas foram agredidas verbalmente. Já no legislativo, uma comissão foi formada para investigar o transporte. Bem, hoje foi formada essa comissão, é uma comissão de assuntos específicos, né, de assuntos relevantes, que vai tratar um assunto específico que diz respeito à associação. Então, vai ser, a partir de agora, vai ser publicado esse ato, que foi votado hoje, e a partir da publicação, os vereadores vão fazer a convocação da comissão responsável pela AMEL. E por que essa criação dessa comissão? É, com respeito à reclamação de alguns alunos, que nós viemos obtendo no decorrer dos dias, aí ficou decidido ao legislativo e alguns vereadores decidirem formar essa comissão para discutir assuntos referentes à melhor qualidade do transporte dos universitários, que já tem uma qualidade excelente, mas assim, para discutir o assunto de alguns universitários que não estão tendo o transporte até as suas universidades. A prefeitura diz que cabe à associação administrar o dinheiro repassado e apenas prestar conta ao executivo. Olha, criou-se uma polêmica ali a respeito da associação, alguns alunos que talvez estariam sem vaga no transporte universitário. Eu faço minha colocação como gestor, como prefeito municipal, na verdade, nós firmamos parceria, ou, no caso, é o chamamento público com essa associação, que é a AMEU, já constituída lá em 2010, 2011, e que a obrigatoriedade da prefeitura, perante esses termos assinados, seria a passada do dinheiro, ou, no caso, o depósito do dinheiro para custear o transporte dos universitários. Então, esse é o nosso compromisso, não é uma obrigação, nós não temos obrigação de bancar o transporte universitário, nós estamos fazendo essa parceria, custeando o transporte universitário, porque eu considero, como prefeito, que não é uma despesa o ensino universitário, e sim, é um investimento que estamos fazendo em cima das pessoas. Agora, a associação, a AMEU, ela tem que administrar esse recurso, eles têm um plano de aplicação que seria para custearem 100% o transporte universitário. Então, a gente faz essa transferência, e eles pagam esse transporte, que, se não me engano, é em torno de 160 vagas. Essa é uma administração deles. ou as polêmicas, não cabe à Prefeitura Municipal absorver ou, se não, administrar isso aí. Em relação a essa comissão formada na Câmara, qual é a sua opinião em relação a isso? Por ser um recurso público que está sendo investido, cabe essa investigação? Na verdade, eu não entendi qual é a investigação. É uma investigação em cima da associação ou investigação em cima do repasse do recurso financeiro. Uma das nossas vereadoras da nossa base, Sandra Daniel, pediu todo o repasse que a Prefeitura fez desde o seu início da associação e nós respondemos já imediatamente com toda a documentação, inclusive todas aprovadas perante aos órgãos fiscalizadores, que é o Tribunal de Contas do Estado. Eu acho que até o problema está superado. Eu acredito que hoje, não sei se ainda existe universitário. Quando eu falo que a gente transfere recursos, eu falo em universitários, não desmerecendo os cursos técnicos e nem cursinho, mas a prioridade número um, que é considerada por essa administração, são os universitários. No meu plano de governo, está lá para os universitários. Já a diretoria da AMEU diz que ainda não é momento de se pronunciar sobre o assunto. Até o momento, nós não podemos repassar nada para vocês. Assim que a gente tiver alguma coisa correta e certa sobre isso, a gente volta a conversar e dar algumas explicações para vocês. Em relação às filas, existem ainda ou não tem mais? Existem as filas, sim. Mas estamos aguardando ainda para ver como vai acontecer a partir de agora. för codexs Origin 10 大 Fy24 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 Fy34